Fui na lateral Fiz a filmagem em gordo aqui, ó Deu dando puxado, ficou muito fera, velho Pegamos aqui, ó Pegamos aqui, ó Abrindo o passagem Eu vou com o marronzinho aqui agora E aí, tudo bem? E aí, beleza? Quantos livros desse som? Tira uns oito, por favor Dá oi Fala assim, oi Arthur Fordeiro Oi Arthur Papeteiro Também Papeteiro Eu vi, não Eu vi, não Não tracionou Puxa mais Não, não adianta, tá no limite